Hoje eu vou lá pra eu me encontrar com ele por aqui, mas... Cadê ele? Ai, ele tá ali! Oi, Estão! Quer dizer, segurança particular, né? Eu não posso falar isso mesmo. Oi, oi, oi! É, você pode chamar de Estano. Eu não tô em trabalho. Tecnicamente eu não tô trabalhando agora, sabe? Mas olha só, é... Ai, porque hoje eu não te encontro. Fecha os olhos. Fecha os olhos? Tá bom, fecha. Eu tenho que te entregar com isso. O que é isso? Ai, o buque! Que bonitinho! É, não tinha as pétalas rosas, porém... Ai, tá tudo bem! Que lindas! Eu adorei! Pra onde a gente vai hoje? A gente vai pra uma pizzaria? Pra um restaurante? Pra uma sorveteria? É, assim, a gente vai pra um restaurante. Porém, eu preciso te apresentar antes com o meu irmão. Do seu irmão? Tá bom! Ele tá por aqui também? Tem algum tipo de problema? Não, não tem não, tá tranquilo. Tenho certeza? Tenho certeza, tá tranquilo. O que eu peguei aqui de morango! Não quero, 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 quero. Tá bom, pego morando. É isso aí. Olha só, presta atenção. Obrigada. É que eu não tenho casa, né? Você não tem casa? Como assim você não tem casa? Na verdade eu tenho casa, só que eu não moro aqui. Ah, você não é daqui. Você é de atrocidade? Sim, eu sou de atrocidade. Ah, então você veio pra cá só porque meu pai te contratou, né? Sim, sim, eu tô a viagem. Então... Aham. Eu tô ficando no centro de treinamento. Nossa, o que lugar é esse? É, o centro de treinamento. É, tem quase isso Ai, entendi Tá, e o seu irmão tá ali? É, ele tá É, meu irmão ele tá bem aqui, só que tem um problema Uau, que legal esse Sim, aqui é o centro de treinamento Onde eu fico todos os dias treinando Sério? E você? Oi, irmãozinho E aí, como é que você tá? É, eu vim Oi, prazer, eu sou a Laysa A Laysa, sim, eu vim apresentar a Laysa Essa aqui é a Laysa, irmão Laysa, irmão, irmão Laysa Oi Quem foi? Você tá olhando ela Ela é sua namorada? Não, a gente já tá no encontro Você por acaso Estamos no encontro É uma segurança? Não, não sou segurança Não é segurança? Não Você tá acabando com a tradição da família A tradição da família? Como assim? Mas você tá vindo de segurança Eu não gosto desse tipo de tradição da família Mas é que ele trabalhou Ele tava trabalhando comigo Ele tava fazendo Não, não, não Sem flexões 10 flexões agora Já treinei muito Pode contar Olha, é assim que a gente tá de folga Esse aqui não é a minha brincadeira Adorei Isso aqui é meu treinamento Para poder andar em veículos menores Entendeu? Ah, que belo Você pode me apresentar esse local aqui Eu adorei Isso, então legal Laysa, eu posso falar com você A sós A sós, né, irmãozinho? Ah, tá bom Pode sim 10 minutos a sós Olha só, conhecendo meu irmão Ele não vai meio que apoiar eu sair com você Entendeu? Ou namorar É, eu sair com você Entendeu? Por quê? Só porque eu não sou segurança? Claro, porque você não é segurança Provavelmente você tem que passar um dia aqui treinando O quê? Não, mas eu não nasci Já acabou o tempo Mas é bom É, olha só Aqui é onde é difícil Agora que entrou não tem como mais sair Ah, tá bom Nossa, tem lapas Mas isso aqui é meio perigoso Aqui é onde tem um pouco de descanso Tá vendo? E aqui é onde eu deixo minhas roupas Minhas coisas Ah, que legal Hum, o que que tem aqui? Ah, geralmente são... Nossa, tá cheio de arma aqui dentro O portão tá fechado Agora tá na hora de vocês iniciarem o treinamento de vocês Eu não tenho roupa de treinamento Eu nunca treinei na minha vida E eu não sei fazer isso Aqui? Mas aquilo... Pra ti Agora você tem Garota, qual que é a primeira regra de insegurança? Qual que é a primeira regra de insegurança? Não sei Ela não sabe Ela não tem Não tem Fala dez flexão quando o mestre manda Agora paga dez Não, essa não é a primeira regra Dez flexões? Eu, olha aqui Eu não sei fazer flexão, tá bom? Eu posso tentar, mas eu não vou conseguir O irmão te tá estragando o meu encontro, cara Como é que é? Que maluquice é O portão tá fechado, hein? Ninguém vai conseguir sair lá, não Fechou o portão Só vai sair daqui Quem concluiu o treinamento Ai, tá bom Dez flexões, né? Ai, você não precisa fazer isso Aqui, ó Um Ai, foi uma Uma Três, quatro Ah, mas que moleza Não, foi isso Pronto Chega Já fiz Duas, tá ótimo, né? É, você realmente Precisa É Você é bom nisso Você acha que é melhor a gente começar É Mas peraí Eu não vou treinar aqui Nessas coisas, né? Coisa dela Porque tem lava Tem... Já sei Parcu na lava Um, dois, um, dois Não, não Parcu na lava Mais difícil Eu ia falar pra começar pelo normal Não, vai começar no mais difícil Vambora Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Vai lá Tá, mas se eu cair Eu vou queimar Não, não, não Só espera um segundo Você tá... Tem certeza que você quer fazer isso? Hum Ah Ó, ó Senhorita, lá Caso você aprenda E termina o nosso curso Você vai conseguir fazer isso aqui, ó Um Um Nossa, eu tô super envolvada pra fazer isso Ela só queria sair no encontro comigo Mas se... É Tá bom, lá Tá, tá tudo bem Vai ser... Ai, tá Conseguiu Um, dois, um, dois Você não vai cair Se você cair, eu te pego Ai Tá bom, tá bom Você vai me pegar mesmo? Um, dois, um, dois, um, dois Calma, eu tô tentando Você tá me deixando apavorada Ah 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 Você fica tão fofinho assim É, quer dizer, é... É, é... É É Você é bem forte, né É Eu vou te sentar, tá bom? Tá, tá bom Vamos ouvir Desculpa Não é pra pegar ela É pra deixar ela cair na lava Não, mas ela ia cair na lava, né Isso, pode ficar É Tá, olha Eu acho que eu consegui É que eu não sou muito boa com parkour Mas outras coisas eu vou ser Eu tenho certeza que sim Ah Pode se postar Então vai lá Faz esse circuito aqui pra gente E o que que eu tenho que fazer nesse aqui? É, começa por aqui, né, irmão É por aqui Não, assim, não tô só dando verificado Se tá tudo com o fogo Eu tava montando isso aqui hoje O que que eu faço pra você? Vem lá Você Tá, vai Você primeiro Dá uma demonstração aí Tá bom, vamos lá Ah, tem que subir Lembrando que você não pode cair na água, viu? Não pode cair na água? Não É, isso aí Não pode não Se cai na água, perdeu Tá bom Olha lá, caiu na água, perdeu Viu? Ah Lembrando, no final pode cair pra você passar por baixo Tá, eu vou tentar de novo Mas eu posso lembrar aqui Mais baixinho Se perder Eu vou poder morar com o meu irmão Consegui, consegui Tá Isso, ó Agora sobe, vem Eu passei Vem cá, vem com a nossa mão pronta Muito bem, muito bem Pelo menos você passou, né Pelo menos você Agora Ah, eu sou muito bom O que você pensa aqui? Só, só pedindo, Liza Não, não, não Vem cá, vem cá, solo Vem cá Claro, pode ser assim Vem cá, vem cá Eu te espero aqui Vem cá Eu vou te dar uns cartilhos de papo atuais Você tá sacando meu corpo Eu vou te dar uns cartilhos de papo A gente vai começar a brincar Você tá chegando aqui Ai, meu Deus Como você fez isso? O papai não me colocou como líder do seguro Mas eu chamo ele fazendo, por favor Tá bom É, solo, vem aqui um pouco Nossa Nossa É só isso que você tá fazendo? É só isso que você tá fazendo? Meu Deus Eu acho que Deixa a briga de irmão Isso acontece antes Espera, como que vocês fizeram isso? Vamos agora, senhorita Liza Legal Como que faz isso? Eu quero aprender também É quando você termina o curso de segurança Você ganha o poder de segurança Toma essa Ah, ela já aprendeu a chutar Você jogou ela longe Nossa, você não sabe brincar mesmo, né? Ai, pelo amor de Deus Relaxa Olha, eu tô presa aqui Pronto Pronto Agora a gente vai começar a atirar com armas Pega as suas armas, beleza? Com arma? Mas eu nunca atirei com arma Você já viu, né? Você já sabe onde que tá as armas Pega ela Que agora você vai fazer o atirar o álcool Tá bom Eu vou pegar Olha, de preferência você pega uma pistola Porque a pistola ela é mais tranquila, tá? Tá bom Ela não tem tanta cadência E não vai machucar Tá Eu vou pegar uma munição também Pode pegar, vontade Se você quiser pegar a maior Se você quiser pegar a maior Pode pegar Não, eu acho que eu vou pegar essa aqui mesmo Ai, meu Deus do céu Eu nunca fiz isso na minha vida É, você ficou muito bonita nessa roupa É, quer dizer É, vamos Atirar, né? Atirar, né? Atirar aí Tá, e o que eu tenho que fazer? É o seguinte É esta prova Não consiste nada mais, nada menos que você Assim? Tá, desculpa Desculpa Ó, é o seguinte Você tem que atirar lá no alvo No alvo Não fui eu Foi sem querer, irmão Passou a razão, né? Tá, você tá de brincadeira comigo Ó, é o seguinte Tem que acertar o alvo Vambora Quem acertar 10 ganha Tá, espera Eu vou tentar Um, dois, um, dois Vai, três, dois Um, partiu, vai Ai, errei Vem um pouco mais pra cima Isso Mais pra cima Mais pra cima Ai, tô quase Amarelo Concentra Eu achei que eu Aceitei Aceitei Você errou tudo Que você podia errar Mas isso aqui tá muito fácil Não errei, não Ela acha que eu quase tudo Acertei todas Nossa, isso é muito legal Ai, calma aí Ó, é o seguinte Já que vocês estão mandando muito bem No tirar o alvo Eu resolvi que eu vou dar uma dificuldade Nessa situação Uma dificuldade? O que que você... O que que é isso? Só se prepara Que agora o bicho vai perder É pra gente atirar Atirar em que? Não, por que? Por que? Meu Deus, atrás de você Sai daí Atira ali Meu Deus São bonecos de treino Não liga não, tá? Ah tá, é um boneco de treino Tem mais outro ali Nossa, é bem realista É, não é normal Fica tranquilo Tá bom Não tem mais? Acabou? É que eu Passi lá Nossa, eu sou muito bom Anissa Meu Deus, eu sou muito bom Ele tá até com itens aqui Ah Meu Deus Ah Ele só está Ele só me defende Depende Tá bom Tá, 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 tá Aê Pronto Deus, parabéns Vocês dois mandaram muito bem Adorei o instante de tiro Gostou, gostou Tá, 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 tá A gente vai ficar uma metralhadora Que tu acha? Uma metralhadora? Sério? Olha, agora eu tenho um chapéu Ah Que eu peguei do robô Gostou? É, gente Tá atrapalhando os pombinhos aqui? Não, não, continua, irmão Acabou o treino Chega Por onde deu? Não Olha, ainda tem um trem Um trem? Não, não, não Esse treino aqui é treino de luta Entendeu? Ele não sabe lutar Vocês agora vão despertar Quer dizer, você já perdura Mas ela vai despertar os poderes E a segurança dela Tá bom, eu posso lutar com ela então Pode ver que eu tô preparada Mas eu não tenho aquele negócio que vocês têm Vou te dar uma demonstração, Láser, fique para trás Não, eu não quero ser atingida, não Pode vir com tudo Pode vir com tudo, tudo bem Ai, meu Deus Vamos lá, 3, 6, 1 e... Valendo! Você já lhe comprou Entendeu como é que é a situação? Tá, entendi Entendeu, entendeu? Aqui comigo também é assim, vem cá, extensivo Tudo bem Eu vou fingir que eu sou... Você tem que concentrar toda a sua energia vital E na hora que ele deve... Não! Tá, eu gostei Mas eu acho que eu não consigo fazer isso de... Pão! 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 Eu acho que não Por quê? Como vocês fazem isso? Nós temos um pergaminho mágico Deixa eu ver, deixa eu ver Me dá, me dá Deixa eu testar Nossa, que legal Tá bom, irmão Pera minha vez de lutar com ela, tá bom? Vaza Você vai lutar com ela? Tudo bem Pega leve com ela Senão eu vou te dar um... Assim? Ah, espera! Isso aqui tá carregando Isso aqui carrega Não sabia que carregava Ah, não, esse é porque você é iniciante, entendeu? Eu entendi Tá, vamos lá E... Ó, pode atacar Mandou muito bem Bate aí Ah, ninguém contava Ah, tô fortuna, né? Trabalhou? Olha, irmão Limpou um couro, hein? Meus par... Como é que é? Ah! Ah, assim não falho Senhorita Liza, meus parabéns Aparentemente você passou em... Qua? Qua? Ah, foi em todos Tenta fazer flexão agora Pra ver se funcionou Tá Ah 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 É, ela vai Acho que ela vai treinar duas vezes ao dia Tá, eu não quero mais treinar Siga disso Então, e se a gente pode ir pro nosso encontro, por favor? Claro que pode, né? A gente tá saindo, viu, irmão? Ah, tá bom Mas só que é o seguinte Calma lá O que é? Calma lá Deixa eu tirar essa coisa aqui Primeiramente Tem que fazer o juramento do segurança Juramento do segurança? Ah, lá vem com esse juramento É O papai, o papai O que é que vai lá? Tá bom, tudo bem Olá Me faça isso Faça o juramento do segurança Eu juro solenemente Eu juro solenemente ser o segurança Até sem dente Até sem dente Isso aí Sem dente? Isso Até quando você perder os dentes Você tem que ser segurança Agora Me dá licença Eu vou nanar Tá bom Tchau Foi um prazer te conhecer, viu, Sal? Meu Deus do céu Ah, é assim Olha, até que eu gostei desse encontro, sabia? Foi bem divertido Eu nunca tinha aprendido Mas esse encontro? Isso não foi considerar um encontro Você teve um dia de treinamento De ser segurança Mas foi super legal Eu aprendi a atirar Eu fiz até flexão E foi muito legal Eu nunca tinha feito isso antes Ah É, no link pro meu irmão, né Às vezes ele é assim Mas olha Agora sim a gente pode Pro restaurante Ai, eu adorei Isso, foi perfeito E eu amei Você gostou mesmo? É, sim Olha, você acha que eu combino muito com essa roupa Ou você acha que eu combino com a roupa rosa? Ah, melhor a rosa A rosa? A rosa? É que... Acho que essa combina com você Porque eu queria fazer uma coisa O que? É, é... Eu não esperava por essa Obrigada por tudo Estão, eu adorei o encontro Mas a gente pode ir Pra um restaurante agora Tá, tá bom É... Vamos pro restaurante O que foi? Nada não Tá, vamos lá Adorei isso Acho que agora Eu sou uma segurança particular Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não